Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nath Cavalcanti, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu estou aqui com a minha irmã, a Nath Cavalcanti. Olá! E a gente vai fazer um vídeo diferente. Geralmente a gente faz o Uglity Beauty, mas hoje a gente vai fazer o Beauty to Ugly. A Nath vai detonar essa sim que vocês estão vendo aí. E aí eu vou sair, gente. Eu vou sair porque eu não quero ver o que ela vai fazer. E depois eu vou tentar fazer uma plástica nela, né? E a gente vai fazer o Ugly to Beauty, tá? Primeiro Beauty to Ugly. Vamos lá, eu vou sair daqui pra ela poder fazer as coisas sozinhas. Volto já! Prontinho! Agora é com a gente, né? Gente, assim, tenho que ser bem sincera. Eu não sei mexer muito bem aqui, mas a gente vai tentar, né? Primeiro vou mudar a cor da pele dela, porque eu quero que ela seja negra assim. Porque ela vai vir lá da África, tá? Negra mesmo. Claro que não vai ter tatuagens. Ela vem da África, né? Os africanos, eles costumam ter essas tatuagens assim meio tribais. Não que eu tenha ido. Tipo, olha só, que bonito o branco. Aí agora a gente vai começar a transformação. Misericórdia. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro vamos puxar aqui. Assim, a história dela é o quê? Ela veio de uma cidade assim bem pobre da África, né? Ela veio aqui pro Brasil. Atrás de uma nova vida, né? Chegando aqui, a bichinha levou uma barruada de um caminhão. E agora ela precisa de um milagre, né? Ela tá toda inchada devido barruada, né? E a gente, a gente não. Eu vou desgraçar a Pog aqui e a Nath vai tentar consertar. Boa sorte, mana, porque eu não vou deixar fácil. Eu vou deixar lá em cima. Vou mais pra baixo. A boca dela eu vou botar aqui pra baixo. Gente, ela não era assim. Ela só tá assim mesmo por causa da barruada do caminhão. Deixar uns lábios bem maravilhosa. Queria deixar uma coisa assim bem complicada, gente. Mas não tenho costume de jogar no computador. Então eu jogo mais um Xbox. Aí no Xbox eu tenho preguiça de fazer os Sims. Eu não tenho esse dom que me mantém, né? Pra destruir, nós destrói. Eu tô descobrindo aos poucos os movimentos. E a cara dela assim... A cara da barruada, ela ficou assim. Aí o resto do rosto ficou inchado. Olá, amiga, desculpa. Mas você vai ficar belíssima depois. Eu boto fé. Ela tá brabinha, ela tá indignada. Poxa, acabei de chegar aqui no Brasil, cara. Sou recebida assim. Que triste. Eu queria ser um dento quebrado. Aí eu tô achando essa sobrancelha dela assim tão... Tão ok. Isso daqui. Uh! Maquiagem agora. Vou deixar essa azulzinha. Porque eu gosto de azul. Então vai ser azul. Assim, eu entendo de moda, sabe? Só que não. Batonzinho de leve, né, mano? Isso vai ser esse. Porque o pessoal diz que... Tudo bem que não é ano novo nem Natal, né? Mas a virada de ano, você usar amarelo traz dinheiro. Então, mana, é o que a gente tá precisando agora. Dinheiro. Cor do olho dela. Como, né, ela sofreu um acidente e tal. Tá vazando sangue pra tudo que é lado. Cabelo. Quero algo assim, bem... Cabelo diferente. Nada assim de bem menininha. Vou deixar pretinho mesmo. Eu gostei. Pronto. Maravilhosa. O que vocês acharam? Vai dar trabalho ou não vai? Eu espero que sim. Porque a gente tá aqui pra dar trabalho. Ela é magra, né? Porque ela... Ela passava fome. Infelizmente. Mas assim, amiga. Tua vida vai mudar. Eu quero deixar ela. Se biquinho seco. Vocês conhecem a expressão... Canela de sabiá? Pois bem. Era assim que o meu vizinho chamava a Natalha antigamente, sabe? Porque a bichinha tinha as canelas finas. Aí, toda vida que ele chegava lá em casa, ele falava... Olha as canelas de sabiá. Mas ainda bem que todo pokémon evolui. Assim como ela vai evoluir também, amiga. E vai ser os peitos caídos. Tão pesado que é, gente. A gente vai precisar fazer uma redução dos seios, né? Porque é muito pesada. E como ela é magrinha, isso incomoda bastante. Então, a gente vai fazer essa redução. Uns querendo botar e outros tendo que tirar. Uma calça assim, cintura alta. Agora a gente bota só o topinho pra cobrir os peitos. Vai ser esse aqui mesmo. Deixa eu ver aqui uma volta. Pronto, amiga. Pronto. Eu achei que você está digna. Você está maravilhosa. Cadê a unha estileta? Aqui. Maravilhosa. Bem... Uau! É, eu acho que não tem mais nada pra fazer, não, gente. Vou dar um nome pra ela. O nome dela vai ser Marsala. Porque é o nome da titã que eu pinto o meu cabelo. Então, foi o que veio na minha cabeça, gente. Desculpa. Marsala Chihuacan. Não sei se escreve assim. Está aqui, Nath. Eu lhe desafio a dar aí uma nova aparência da nossa amiga Marsala. Pois essa triste história dela. Faça essa caridade aí. Gente, a Nisse terminou assim e eu fiquei chocada. Sério, eu queria ver a minha cabeça. Vocês vão ver no próximo vídeo, porque eu vou gravar a transformação que eu vou fazer nela, tá? No próximo vídeo. Então, eu vou deixar no finalzinho aqui, nesse vídeo, o card, quando ele já estiver no ar, vocês vão ver a continuação. Mas, gente, eu fiquei chocada. Como assim? Eu acho que eu nunca recebi uma assim tão modificada, tão feia, tá, gente? Mulher, um pouco da barroada. Mulher antinho. Ficou muito feia, pelo amor de Deus, né? A gente se judiou com ela. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like, né? Deixa o like. Curte, compartilha. Deixe umas amigas. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da Marsandra. Marsandra? Como é o nome dela? Marsala. Marsala, gente. Marsala. O que vocês acharam da Marsala? A gente caprichou, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Na verdade, nós vamos ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.